Até 2018, a petrolífera russa Rojneft vai investir cerca de 1 bilhão de rublos, o equivalente a 13 mil milhões de euros por ano. O objetivo é manter a produção por forma a cumprir os contratos de abastecimento a longo prazo. Segundo o presidente executivo da Rojneft, Igor Sessin, a produção de petróleo subiu no ano passado 1% para 254 milhões de toneladas. Mas os analistas estimam que a produção pode recuar devido ao estado das explorações no leste da Sibéria, de onde provém metade da produção petrolífera russa.